Eu cumpro minha rotina todo dia Eu acordo cedo, antes do galo cantar Ah, bom dia senhor Que o céu se abra para os caminhos de mim, meu pai Que o céu se abra para os caminhos de mim Depois eu vou orar E olha lá, já li tudo, porque eu sou pentecostal Depois eu vou dar aquela elogiada pra mim, porque autoestima é tudo nessa vida Cida, você é linda Cida, você é maravilhosa Cida, você cuida das suas filhas sozinha Cida, sozinha Cida, você sempre será famosa Famosa, Cida, em pentecostal Depois eu vou passar meu cafezinho, porque eu sou de Deus E preciso dele pra dar energia pra cuidar das minhas filhas Hoje eu tô sentindo que vai ser um dia maravilhoso E que eu vou vencer igual Davi venceu Golias Hoje nada vai me abalar, nada me tira do sério Isso Tia Cida Que isso, essa Moça, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, tem criança aqui dentro dessa casa O senhor, o senhor tá vendo, moça Minha filha namora bandido Minha filha namora bandido Ela é perigosa Ela é perigosa, moça Sou eu, Tia Cida Você não tá me reconhecendo? Ah, se eu tivesse reconhecido, eu não tinha gritado Moça, é dinheiro que você quer? Aqui não tem dinheiro Foi a Martinha, né? Foi a Martinha que te deu a chave aqui da minha casa Ela fica tentando vender a minha casa Mas mora a gente aqui, moça Gente do bem É a bivileite aqui na voz, Tia Cida Ó, mudada Bivileite, já Não pode ser, porque eu conheço muito bem aquele garfo do inimigo Quem é você e o que você tá fazendo aqui na minha casa? Tia Cida, sou eu mesma, querida Sou eu, ó Bandida Perigosa E harmonizada, meu amor Ah, então me prova Agora eu quero ver Me prova que você é aquela bandidinha da bivileite Tem certeza, Tia Cida? Certeza absoluta Assim como Moisés quando foi passar pelo Mar Vermelho Me prova Me prova que você é aquela perigete A senhora esconde no fundo da sua gaveta Tá bom, bivileite Já sei que é você Menina, que que isso, hein? Menino, que que isso, hein? Pai meu, que que isso, hein? Mãe minha, que que isso, hein? Essa é a nossa casa Nossa família Pode ser bem louca, mas Ela é unida Essa é a nossa casa Nossa família Pode ser bem louca, mas Ela é unida, menina, o que é isso, hein? Menino, o que é isso, hein? Pai, mãe, o que é isso, hein? Manha, o que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família Pode ser bem loca, mas ela é unida Mas que história é essa, Vivi Lady? Você era toda trabalhada na bandidagem Toda cheia de tatuagem Parecia um livro escrito por marginal E agora me aparece desse jeito Toda diferente Ué, tia Cida Eu não fiz quase nada, só uma harmonização aqui, ó Olha pra você ver, gente O inimigo, ele não muda Ele se transforma pra poder atrasanar com a sua vida Quando eu achei que eu tava livre da Vivi Lady Boca de família Ela me aparece aqui mais mexida do que o Ken humano Harmonização facial Ela fez harmonização facial, sim Ó, Vivi Lady, me poupe Não tem mais nada de original verdadeiro aí Não que antes tivesse, né? E de vida, acordou no cajado hoje, né? Nem parece que você tava com saudade de mim É porque eu não tava, Vivi Lady Se tem uma coisa que eu não tava nessa vida Era com saudade de você, de bandida dentro da minha casa Eu tava sendo procurada por umas coisinhas que eu fiz aqui no Brasil Aí eu fui pra Tailândia, fiz uma cirurgia E agora a gata tá belíssima, meu amor O nome surge, mas a cara limpa Tia Cida, você orava o tempo todo pra Deus fazer uma obra na minha vida Senhor, meu Deus, meu pai Eu venho aqui pedir, meu pai Suma com a Vivi Lady, meu pai Que ela desapareça Que ela suma Que ela nunca mais Põe os pés na minha casa Abençoada, senhor Que ela queime E na hora que ela botar o pé na porta da igreja Senhor, que ela desapareça, meu pai Mas aí, no caso, não foi uma obra, né, Vivi Lady Foi uma reconstrução total Foi o quê? Teve um tsunami Você foi toda quebrada e montada de novo Nem os irmãos a obra Explica o que aconteceu com você Se Adão foi esculpido no barro Eu fui esculpida na faca, meu amor Ai, Tia Cida Acho que ele tá por aí Porque eu estou morrendo de saudade da minha amiga Você sabe que tá Não sei por que que pergunta Deixa eu ver minha fudor rosa Chequira Cheguei Era só o que me faltava Manda um raio, senhor Manda um raio aqui no meio da minha cabeça Tô brincando, meu pai Eu tô brincando Mão de bênçãos e poder Misericórdia Vivi Lady Ai Que que é isso, Alice? Eu, hein, tô começando a ficar preocupada com você, garota E olha que isso não é normal pra mim, não Que na verdade eu tô nem aí pra você, Alice Só liga pra dona Cida Que que foi? Ai, fada A minha barriga tá doendo muito Tá doendo muito mesmo Ah, mas é claro, Alice Como é que você quer que não dói? Como é que você quer que não dói, gata? Você tava comendo pedra agora cedo, Alice E eu vi você bem comendo a base da Virginia Que a Shekira comprou, tá, gata? Você colocou aquele ali no intestino Você quer o quê? Sai como? Não tem como A barriga vai doer mesmo Gente, a Alice come de tudo que ela vê Sério mesmo Aquele intestino daquela menina Tem que ser estudado pela NASA Aquilo ali tem pedra Já vi ela comendo pedra Já vi ela comendo cocô empedrado Já vi ela lambendo, gente Lambendo O xixi da Shekira Pra você ter noção da loucura daquela garota Eu não sei o que a Dona Cida vai fazer com ela No meu caso Era o quê? Jogar no lixo Ai Ai, só falar Se eu tô fazendo a minha barriga doer Mais ainda, fada Cala a sua boca Ô, Alice E eu, hein Ô, chega, Alice Precisa chorar Ó, Alice, tá grande Você já tá grande Que coisa feia ficar chorando, Alice Uma menina desse tamanho Ainda come cocô Fica chorando agora Olha que coisa horrorosa Gente, eu juro pra vocês Eu aguento de tudo Eu aguento a Alice com a Juju carente Eu aguento a Alice com o Chuck Eu aguento ela com qualquer coisa Mas quando essa menina Abre a boca pra chorar Gente, eu não suporto O grito da Alice Vai lá dentro da alma Que eu não tenho Porque eu nem existo, gata E me incomoda Imagina só com as pessoas que existem A coitada da Dona Cida Que isso? Que isso, Alice? Que que foi, neném? Que que foi, neném da mamãe? Fala com a mamãe, meu amor É minha barriga, mamãe Minha barriguinha Tá doendo muito Tá doendo muito Comeu a base da Virgínia da Dona Cida Comeu tudo Batom também Aquele que mela na boca Que sabe que gruda Comeu tudo Acabou com a coisa da Shakira lá Ó, quem é que você andou comendo Alícia? O que que você andou Colocando nessa boca Nem precisa responder, Alice Nem precisa Eu já sei Eu já tentei de tudo com a Alice Já levei no médico Já levei no psiquiatra Já levei pra igreja O pastor já vem aqui E orou na cabeça dela Mas nada adianta Agora quando ela tem qualquer coisa Eu pego ali Faço o suco das sete pragas do Egito Resolve tudo É suco É chá É detox Tira tudo Até os pecados Mamãe vai fazer um remédio pra vocês Já Nossa barriga vai parar de doer Tá, Alice? Mas tem que tomar tudo Eu não quero remédio Eu não quero E não tem que querer nada não, Alice É eu, hein Não me responde, não Vai ter que tomar o remédio Se tá passando mal Vai ter que tomar o remédio Sabe o que você é, mamãe? Sabe o que você é? Você é uma feia É isso que você é Você é uma... Se eu sou feia, Alice Você também é Porque aos olhos do pai Somos todos iguais Eu não quero Shakespeare é pouco pra dar nascida, viu, Alice? Levou um fecho crente Não precisava dessa, gata Não precisa... Olha, Dona Zida é o meu orgulho, viu Eu só tô um fã dessa mulher Se ela abrisse uma igreja Eu tenho certeza que eu seria a primeira fiel Ai... Perfeito Vai comer a base da virgina de novo Tô aqui, tô pensando Refletindo na palavra da Dona Zida Quando essa bosta sair, faz Eu vou jogar tudo na sua cara Surpresa, meu amor Vivi Lady na área Ainda, cara Vivi Que saudade de você, cara Você tá incrível, cara Ainda Nossa, amiga Você me reconheceu fácil Cara, ainda Você pode até mudar por fora Mas a essência de Piriguete Nunca muda Cara, ainda A Vivi tá muito diferente Tá parecendo até Outra pessoa, cara Ainda Melhorada Mas, amiga Me conta tudo Como você tá se sentindo, cara Como você tá se sentindo desse jeito Totalmente diferente Uma nova mulher, minha querida Literalmente Se jogar meu nome no Google Até parece meus crimes Mas não meu rosto Cara, ainda É isso que importa a Vivi Apagar a sua ficha criminal Cara, ainda A Vivi é muito gêmea Mudar o visual Pra poder hitar uma música É o que toda artista faz, cara Ainda A Ludmilla fez isso A Anitta fez isso Todo mundo fez isso Agora chegou o nosso momento, cara Ainda Mas agora que eu voltei Eu quero saber de todos os babados Vai, me conta Cara, ainda Aconteceu muita coisa Eu tô namorando o Cleitinho O Fabinho O Higuinho A Marinete Pegou a Marinete Mas o filho dela já nasceu E meu pai voltou, cara Ainda Seu pai voltou? Amém Mas eu não tava preso Passada Mas você aceitou ele de volta? Não, cara Ainda A Alice Tacou bosta na cara dele E ele foi embora Mas eu tenho certeza Que quando ele apareceu A minha mãe ficou feliz Cara, ainda Aquela véia Dá uns pega no capivara Meu Deus do céu Por que fez isso comigo, senhor? Por que Meu pai O capivara não, meu pai O capivara não, senhor Eu tenho medo da sua irmã Mas ela arrasou Tá, amiga Mas de coisa Doeu A cirurgia? Nada, amiga Doeu menos que um tiro Ainda, cara Se doeu menos que um tiro Não doeu nada Eu vou pedir pra fazer isso Pra ser aqui Pra ser aqui Pra limpar Pra limpar Pra ser aqui Até o seu cinturro Até o seu cinturro Até o seu cinturro Até a gente grande Sabe, ó Nossa Tá uma delícia Que delícia Alice, meu neném Tome isso aqui, ó Que rapidinho Você melhora Credo, mamãe Eu não quero isso Eu não vou tomar isso Eu não vou Alice, não tem graça, viu? Não tem graça Parece o catarro que você gosta, Alice Eu, hein? Se agora é essa porcaria Dona Cida fez um negócio pra você Com o maior carinho E o maior cuidado Eu, hein? Não vem com isso, não Vai tomar sim, Alice Isso aqui é o chá Das sete pragas do Egito Que a irmã Lucicred Me ensinou a fazer Vai fazer essa barriguinha Parar de doer, minha filha Pode tomar É, que Que nojo Ser mãe é isso É dar pros seus filhos Tomar uma coisa Que você nunca teria coragem Nem de botar na boca Sabe o que chama isso? Amor Eu sou reconhecida? É claro que não Prefere o quê, ó A manga do capivar Melhorou? Eu preciso ir no banheiro, mamãe Eu preciso ir no banheiro Correndo Viu como é que resolve? Dois segundos, gente Dois segundos Dona Cida Se eu fosse eu teria atraso Essa menina vai acabar com o banheiro Dona Cida Essa menina vai entupir o banheiro inteiro Vai sair um caminhão inteiro Desculpa Dessa menina, Dona Cida Vai sujar minha parede de bosta Mamãe, mamãe Não quer sair Não quer sair Alice Faz força, minha filha Faz força que sai Você vai ter que cantar pra mim, mamãe Você vai ter que cantar pra mim A mudequinha do cocô Gente, é sério Eu não acredito que a gente vai voltar Pra música do cocô Tá faltando o quê? Criatividade no roteiro Vamos mexer nisso aí Não acredito que a gente tá aqui reciclando, gente Pelo amor de Deus Isso aqui tá pior do que Cris Anatomy Cara, ainda, Vivi Agora que você voltou O que você acha da gente relançar todos os nossos hits Só que com sua cara nova, cara Ainda Nossa, Anitta Que ideia genial Cara, ainda As músicas da Anitta Só bombaram Depois que ela mudou a cara E fez vários versions As dela E eu vou fazer igualzinho Ela e igual a Taylor Swift Vou regravar todos os meus hits Só que Chequiras Virgin Cara, ainda Vem aí Cara, ainda A gente só tem que pensar Qual hit a gente vai gravar primeiro Sai, cocôzinho Do futico da Alice Sai, cocôzinho Do futico da Alice Sai, cocôzinho Do futico da Alice Cara, ainda, Vivi Isso é uma resposta, cara Tenho certeza, cara Ainda A gente tem que começar Pelo maioral Amiga Um hit É um hit Essa música foi um sucesso A gente resolveu gravar de novo O sai, cocôzinho Do futico da Alice Ainda, cara Só que agora As sequiras Virgin Muito melhor Sai, cocôzinho Do futico da Alice Sai, cocôzinho Do futico da Alice Alice Deu certo, mamãe Deu certo É Eu percebi Mãe Ainda, cara A gente tem uma surpresa Pra você Isso aí, tia Cida A senhora vai Amar, querida Surpresa, Shekira Você tem uma surpresa Pra mim A última vez Que a Shekira Falou comigo Que tinha uma surpresa Eu caí dura no chão Porque no meio Da surpresa Tinha o quê? A Vivi Leite com uma arma pra cima Na minha casa Dando tiro Deixa eu adivinhar então, minha filha Deixa a mamãe adivinhar É um clipe novo que você fez Você lançou mais uma obra de arte com o mundo Ainda, cara Você quase acertou, mãe É um clipe velho Só que novo Isso aí, cara Ainda Solta o clipe, Vivi Eu tava no meu quarto E ouvi minha mãe gritar Corri lá pro banheiro E peguei meu celular A velha tava doida Não parava de cantar Uma canção bonita Feita pra minha irmã cagar Sai cocôzinho do futeco da Alice Sai cocôzinho do futeco da Alice Sai cocôzinho do futeco da Alice Não sai da minha cabeça Quando eu vi o que ela disse Sai cocôzinho do futeco da Alice Sai cocôzinho do futeco da Alice Eu disse Sai cocôzinho do futeco da Alice Ela ia cantando pro intestino da Alice Ainda Gente, como assim a Vivi Lady voltou toda repaginada, toda misturada, toda diferente? Olha pra você ver, a dona Cida não tem um segundo de paz, já tinha que aguentar a Martinha Agora quando ela achou que tinha se livrado da Vivi Lady, a gata vai lá fazer uma cirurgia na Tailândia E volta pra alguém infernizar a vida dela junto com a Shekira Toda diferente E tá bonita, viu? Olha pra você ver É, coisas estranhas acontecendo E aí, Tia Cida, gostou? Eu não acredito que você vê nesse clipe de cocô de novo agora Todo mundo vai me chamar de Cida Cocô e eu vou acabar com você, Shekira! Cara, ainda Vivi? Você fez cirurgir na perna também? Sim Então usa pra correr, cara, ainda BIPOLAR QUIZ Onde a Vivi Lady fez a cirurgia? A Roma B Tailândia C Brasil D Estados Unidos Letra B Tailândia Se você acertou, coloque aqui nos comentários Até o próximo vídeo Deixa o like, cara, ainda Tchau, tchau Tchau, tchau